Oi, amores! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Finalmente nosso tour aqui no estúdio, né? Vocês estão pedindo muito se ele faz um tour, no estúdio faz um tour. E bora, gente, não terminei de fazer o que eu quero fazer realmente aqui, tá? Tem ainda coisinhas pra fazer, mas a maioria já tá pronta, então eu vou mostrar pra vocês. Deixa o like, se inscreve nesse canal, cara. Sim, senhora. Quando eu for arrumando as coisas que faltam, eu vou gravando pra vocês. Então, se inscreve, fica por aqui e bora para o tour. Eu vou começar mostrando a porta, porque lembra que a gente fez a porta juntas? Postei um vídeo no canal mostrando como é que eu fiz essa porta. Eu e o Jonathan aqui, envelopamos os vidros, colocamos esse adesivo jateado. E, cara, quando eu fui mandar filmar, o cara cobrou 700 reais pra filmar. Gente, eu falei, não, 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 não. Fui na Shopee, comprei o rolo e a gente mesmo colocou. Só que tava bem manchado, lembra? Já saiu toda mancha, já tá tudo bonitinho agora. Demora um pouco, mais ou menos uma semana, pra sair a mancha. Cachorro, ô cachorro. Ele vive vindo aqui, esse cachorrinho. E ficou assim, ó. Ficou ótimo a porta, eu amei. Comprei esse tapetinho lá no Bom Retiro, olha. Seja bem-vindo quem vier por bem. Muito lindo. Aí, aqui eu coloquei uns ganchinhos, né, pra colocar bolsa, chave, as meninas que vêm. Meu relógio. E aqui nós temos uma bancada, tá? Essa bancada, ela era de pôr na parede, mas ela é muito pesada. Gente, ela é madeira pura. Aí eu coloquei rodinha, ó, aí eu adianto. E ela ficou no chão, que ficou muito melhor. Então, vou fazer aqui uma bancadinha, ó. Tem espelho, tem valeiro. Tem aqui o anúncio do Pix. As lembrancinhas, ó, que falta entregar hoje. Tem espelho. Tem essa parte de baixo, ó. Esse SR foi do dia da inauguração. Aí tem umas bagunças aqui, ó. Tá vendo? Aquele cantinho da bagunça que tem que ter em todo lugar, né? Aqui tem alguns estoques de algumas coisas. E é isso. Essa bancada é muito útil pra mim. Eu gosto muito dela. Vem num bom momento. Aí aqui nós temos o meu painel, que não ia ser esse painel. O painel que eu ia pegar era um painel maior. Porém, a pessoa que tava fazendo tava demorando muito. Eu já tava agoniada pra mudar e eu fui e comprei. Esse painel é o painel de TV, tá? Aí tem essa partilheira. Tem essa parte aqui. Esse SR eu fiz. Se vocês lembram, aqui vai nicho e aqui também vai nicho, tá? Já tá pronto. Falta só instalar. Tem essa parte aqui, ó. Bancadinha. Tudo vem junto. Bancadinha com dois nichos, que me ajuda muito na organização. Aqui também tem, ó, uma prateleirinha. Então, esse daqui é o meu painel. Coloquei umas florzinhas. A Raquel tá aqui. Essa é minha boneca de treino pra penteado de madrinhas, noivas. Enfim, esse aqui é o painel que eu tô usando e tá sendo muito útil. Eu achava que eu ia ficar triste por não ter o outro, mas esse tem super das minhas necessidades. Tá ótimo. Essa daqui é a minha cadeira. Eu falo que é a cadeira que Deus me deu, porque essas cadeiras são caros, gente. Caro. As, coloquei na mão de Deus, deu tudo certo. Olha só, ela não é reclinável, tá? Ela é meio reclinável. Mas pra mim tá bom, porque aqui eu faço sobrancelha e isso daqui sai, dá pra fazer penteado. Então, pra mim tá ótimo. Esse tapetinho, lembra? Comprei na Shopee. Ele fica nesse cantinho aqui, então, ó. Só aqui mesmo, pras minhas ficarem mais à vontade. E é isso. Aqui nós temos um... O vaso que eu ganhei do Tio Diel. É, sobra da minha irmã. Essa folhagem aqui é tudo artificial. Eu comprei minha ring light. Lixinhos. Aqui tem o meu puff. Eu tenho um puff desse lá em casa e aí eu comprei outro pra colocar aqui no estúdio. Tá sendo muito útil. Aqui dentro eu coloco minhas coisas de cabelo, baby lixo, chapinha pra atender. O espelho de corpo inteiro. Coloquei uma florzinha, ele vai ficar mais bonitinho. Olha, o espelho que minha mãe me deu, esse espelho. E aqui, ó, vem a parte do banheiro. Esse daqui é o banheirinho que a gente fez, lembra? Não tinha banheiro. Já está aqui, ó, ultimamente bem. A pia que eu comprei na Leroy. Comprei na Leroy e Merlinha, essa pia. A toalhinha, o espelhinho que eu personalizei, ó. Coloquei um negocinho aqui. E vamos mostrar o banheiro. O banheiro não tem muita coisa ainda, gente, porque eu ainda tô arrumando. Mas, ó, tapete, fio pudim. Tem quase nada, ó. Preciso abastecer aqui. Ai, eu fui no centro, esqueci de pegar papel higiênico. Aqui eu coloquei esse porta-toalha. E aqui pra colocar bolsa. Porque aqui tem, talvez, vai um chuveirinho, né? Então, por isso que eu coloquei esse daqui. Caso eu coloque chuveiro. Então, não tem muita coisa. Eu quero colocar uma prateleirinha aqui, aqui em cima. Colocar uns quadrinhos nessa parede. Aí, conforme eu for fazendo, eu mostro pra vocês. E agora, do outro lado do ângulo da porta, a gente tem aqui um cantinho com café, olha. Tá vendo? E aqui embaixo também tem as coisas de café. Tem a dor de gosto. Que eu nem gosto que eu tô usando, porque as meninas preferem café de casa do que dor de gosto. E não mais a garrafa mesmo com cafezinho. Tem esse cantinho aqui, ó. Com essa frase maravilhosa. Não temas, porque eu estou contigo. É, fiz um cantinho aqui, né? Com puffs. Caso as meninas ficam esperando, né? Vem acompanhadas, enfim. Tem uma mesinha aqui de recepção. E essa mesinha, ela também é uma mesinha auxiliar. Que eu uso pra depilação, pra maquiagem. Aí, aqui tem o meu biombo, ó. Que separa, porque aqui dentro tá a minha maca pra depilação. Vamos lá. Esse adesivo aqui, ó. Mandei fazer na Shopee. Esse biombo foi caro, gente. Ele é seis folhas. Comprei no Mercado Livre. Comprei à vista, pra glória de Deus. Porque eu não queria me envolver em dívida, né? Já conversei com vocês sobre isso só no Instagram. Eu não gosto de me envolver em dívida. Então, juntei dinheiro e comprei à vista. Ele é seis folhas. Mas, cara, ele é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui tem alguns estoques também. As coisas que eu uso. Ah, tá. Tem essa parede aqui. Que eu coloquei na cortina. Que eu comprei na Shopee. E essas folhagens da Shopee. Mas eu não tô feliz com esse fundo. Não é o fundo que eu quero. Porque o fundo que eu quero, gente, é caro. Eu quero colocar aquelas folhagens que vai encaixando, sabe? Só que o método daquela folhagem é cinquenta reais. Então, o que deu pra fazer por hora. É esse fundo até que ficou bonitinho, né? É aconchegante. Aí, aqui, como eu disse, tem estoques também de algumas coisas. Maquiagem aqui embaixo. E aqui tá a maca. Tá vendo? Aqui que eu faço depilação. As meninas ficam esconditinhas aqui. Esse biombo aqui, gente, acho que foi um dos melhores. Ela, o biombo e a cadeira. Os melhores investimentos que eu fiz aqui no estúdio foi esses dois. Porque, cara, é maravilhoso. Esse biombo dá pra você virar ele pra cá, ó. Ele abre tudo. Pega até essa porta aqui, ó, do banheiro. Então, é muito bom caso as meninas queiram vir se arrumar aqui, né? As madrinhas que fazem penteado, maquiagem. Elas ficam aqui dentro quietinhas. Vou colocar um espelho aqui também. Esse daqui é a minha maca. E é isso, gente. Ó, voltando. A parede, a pia, o banheiro, meu espelho. Não é muito grande, mas, cara, super atende o que eu preciso desse espaço aqui. Não é muito grande, mas, Deus, é maravilhoso. Porque eu consigo tranquilamente trabalhar aqui. Esse baldinho tá aqui, que é pras meninas colocar o guarda-chuva, que tava chovendo essa semana. Eu coloquei o baldinho aqui pra elas colocar o guarda-chuva. E a vassoura também acabou de colocar aí, porque eu tava varrendo lá fora. Mas é isso, gente. Ai, vocês gostaram do meu cantinho? Não é nada espetacular, mas, pra mim, é um presente de Deus. Assim, tá sendo maravilhoso. E eu só atento por hora marcada também, né? Então, aqui nunca tá cheio. Eu consigo me organizar bem. Consigo marcar os horários, esperar as meninas, fazer as lembrancinhas, tudo. Então, eu tô realmente bem contente, bem feliz com esse presente lindo que Deus colocou na minha vida. Eu tenho um recadinho pra você, que tá começando o seu negócio. Queria muito abrir um cantinho, né? Iniciar o seu trabalho num cantinho seu. Porque, cara, não tem coisa melhor, gente. Olha, não tem coisa melhor que a gente trabalhar num cantinho nosso, sabe? Na minha casa, eu atendia, atendia muito. Porém, atendia amigos, né? E familiares. Mas, é aquilo, né? Na minha casa, apartamento, só tem um banheiro. Às vezes, as meninas queriam usar o banheiro e a Leisinha tava tomando banho, né? Aí, quando ia a gente em casa, eu acabei de fazer almoço, acabei de fazer aquele cheiro de comida. Então, essas coisas me incomodavam. Embora eram pessoas que eu já convivo há muitos anos, né? Que são amigos e familiares. Mas a gente fica incomodada, né? Então, aqui tá sendo maravilhoso pra mim. Nossa, vem pra cara, tudo arrumadinho, tudo com meu cheirinho, sabe? E as meninas vêm e ficam mais à vontade. Enfim, eu fico mais tranquila, mais à vontade também. E pra você que tem essa vontade de ter um cantinho, amiga, não desista. Não desista, faça que nem eu. Coloca na mão de Deus, faz uma oração, coloca na mão de Deus e bora pra luta, tá? Porque fé sem obras é morta. Isso é muito real. Ó, eu lembro que em abril me deu um estalo. Estalo não, né? Já era Deus me avisando. Que eu tinha que começar a comprar as coisas pro estúdio. E eu só tava planejando vir pra um espaço em janeiro, né? De 2022. Mas Deus já colocou no meu coração pra eu ir comprando. E eu comecei a comprar as coisas em julho. Nem imaginava que eu ia vir pra cá, que eu ia começar a atender no meu espaço, né? Então, olha Deus, coloca na mão de Deus, porque Ele alegra, assim, o nosso coração. E em julho mesmo, Deus usou um pastor de fora que eu não conheço, no culto da mocidade. E falou que Deus ainda nesse ano ia alegrar o meu coração. E eu nem imaginava que era o meu estúdio. Eu imaginava que era outra coisa. Enfim, já contei isso pra vocês aqui. Então é isso. Só pra você, pra eu poder aumentar a sua fé. Você que quer ter o seu espaço, fique em paz. Coloca na mão de Deus e já vai comprando as coisas. Coloca na mão de Deus e vai comprando as coisas. Porque a gente comprando as coisas, a gente já tá aí, já é um ato de fé. Né? Já é um ato de fé. Já é um ato de... A gente tá crendo que Deus tá, vai fazer algo. Né? Se não for agora, vai ser depois. Mas minhas coisas eu já comprei. Já aliviou o seu bolso também, né? Porque, ó, isso também é muito importante. Muita coisa que eu comprei antes... Fui comprando, né? A cada vez eu comprava uma coisinha, ia pagando uma coisinha. Quando ela ficou tudo pronto, gente, eu tava sem dívida nenhuma. A única dívida que eu tenho hoje pra pagar é a minha cadeira. Que essa cadeira é caro mesmo, né? Essa cadeira aqui é mil reais. Mil reais. Então, assim, eu parcelei ela em quatro vezes. Essa é a única dívida que eu tenho. Então, é importante vocês fazerem isso antes, sabe? Ir comprando aos pouquinhos. Quando tiver já meu espaço, ela tá tudo pronto. Tudo já comprado. Tudo já pago. Então, isso também é consciência, né? É ter consciência. Mas é isso, minha amiga. Espero que vocês tenham gostado aí no meu cantinho. Que Deus também abençoe vocês com desejo do coração de vocês. Tudo no tempo dele. Ele é o dono do tempo. Não questiona, mas até agora eu não tô no meu espaço. Tô tantos anos atendendo. Atender em casa não quer dizer que você é uma boa profissional. Não quer dizer isso, tá bom? Tudo no seu tempo. Fique em paz. Que Deus vai preparar algo lindo pra você. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve no canal, tá bom? Porque conforme eu for arrumando aqui, eu vou postando. Então, se inscreve. Fica por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê amanhã, tá bom? Beijão. Até lá.